A peça nova é muito legal. É o espetáculo que a gente quis fazer falando sobre a masculinidade tóxica. Porque a gente pensou assim, a gente tá num momento que o cara vai fazer humor, o cara que é preto vai fazer humor falado sobre ser preto. O cara que é gordo vai fazer humor falar sobre, ah, porque eu sou gordo. O cara que é de Minas vai falar sobre como é que é em Minas. Aí eu parei e pensei, qual é o tema que eu, homem... Branco, hétero, privilegiado. Privilegiado, posso fazer. Zoar o homem. O que eu tenho que zoar? Eu tenho que fazer humor sobre a minha pessoa. Aí eu fui ver o que o homem branco fez pra humanidade. Cagou ela inteira. Serve pra quê, homem? Aí realmente é uma pergunta honesta. Já começou comendo a maçã, né? Cara, você viu a peça? Porque a peça a gente começa com Adão e Eva, só que invertido. Eu vi o trechinho, eu vi o spoilerzinho. Não vi a peça não. Ele come a banana, na verdade. Porque aí é o seguinte, a deusa criou primeiro a mulher na nossa peça. E aí ela falou, você vai ter que povoar a humanidade, parir e tal, não sei o quê. Aí ela falou, mas sozinha? Vou ter que parir, ter filho sozinha? Aí ela, não, então vou criar um cara pra te ajudar. Aí criou o cara, falou, e ele vai produzir uma sementinha que vai entrar em você. Aí você vai ter que parir, carregar tudo. Ela, porra, mas não mudou nada. Deixa eu fazer a sementinha, deixa eu. E quem faz a voz de deusa na peça é a Cris Paiva. Ela falou. Que é do Vênus Podcast. Eu vi que vocês postaram, né? É. Ela falou? Ela falou. Ela falou no Vênus, ela tá feliz. Ela ficou honrada. Ela falou do grupo aqui, falou pô, foi legal pra caralho, pô. Ela ficou honrada e a gente também muito honrado de ter a participação dela. Ela mandou muito bem, a voz dela é muito boa. Ela é dubladora. Ela falou até dos melhores do mundo, que o Chicanis tinha feito a voz lá e ela teve o privilégio de ser convidada por nós. De ser convidada por nós. É, o Chicanis é o deus dos melhores do mundo e a Cris Paiva é a nossa deusa. E eu fico feliz que ela teve mencionado, primeiro que ela aceitou, porque a gente foi fazer um filme juntos, né? A gente tava aqui, a Sibélia Amaral, que é uma diretora de Brasília muito legal. Vocês tinham que chamar ela aqui, cara. Foi agora? Ela é sensacional. Quem que é? A Sibélia Amaral? Eu fiz dois filmes com ela recentemente, né? Aí o que eu fiz já faz um tempinho. Esse com a Cris Paiva. Foi com ela, Fábio Rabin. Foi com uma galera. O Socorro Não Virar. Porque tava rodando um filme um dia desse agora. Também. Com o Cristiano Torlon. Não, o Cristiano... Não, o Cristiano Oliveira também fiz esse. O Oliveira fez? Adriano Ciri também tava. Adriana Nunes. Adriana Nunes. Giovanni. Giovanni. Mas a minha cena foi com a Cristiano Oliveira, com o Robson Nunes e com o Vitor Leal. Foi muito engraçado. Que filme é esse? Esse filme é o filme chamado Eco Loucos. Eu não posso dar spoiler dos filmes, mas a história do filme é uma empresa... Mas ele ainda vai sair? Vai, os dois. Os dois ainda vão sair. Ah, entendi. Os dois eu filmei esse ano. Esse ano, é. Os dois eu filmei esse ano. Ah, entendi. E aí não ia falar... Porra, saiu, ninguém tá sabendo. Não tem divulgação, mas vai sair. Vai sair, cara. E vai ser... Já meteu malho. Véi, vai ser um chute na porta, velho. Porque os filmes foram bons, velho. Foram porra, legal. Eu acho que vai ser um filme que vai dar bilheteria boa no cinema. Eu gosto de cinema brasileiro. Legal, eu também gosto. Porque assim, os atores envolvidos são... Cara, quem fez... Eu fiz cena lá com o cara que é o... O cara, o Dado da Malhação. O cara mais gente boa que eu conheci. Dado da Malhação. Claudio Heinrich. Ah, Claudio Heinrich. O cara é gente boa demais. O cara é muito tranquilo, velho. Bom, o cara é muito sensacional, velho. Que legal, pô. Eu fiz uma cena com ele lá numa caverna. Que a gente foi lá em Pirinópolis. No Pirinópolis, não. Um lugar desse, assim. Acharam uma gruta, velho. E, pô, muito legal. A produção, muito maneira. O Patrick, que é o produtor. Patrick de Jung. O cara é sensacional. O cara... Eles são comigo. Eles me tratam com carinho, com amor, velho. Eu tenho muita... Seu papel era de quê? Nesse primeiro filme, eu fiz um produtor de cinema. E também misturava o papel com um hominídeo. Que é um homem que era feito de pedra. Que viveu não sei quantos séculos. Que tem uma parada de ficção científica, velho. E o Fábio Rabin é um cara que vai me explorar lá. O Fábio Rabin também é um cara sangue bom pra caralho. Muita gente boa. Engraçado. Ele é massa, mas o filme que eu vi dele, assim, é meio um poço. Não, eu gosto dele. A não ser que ele tenha melhorado. Ele tem o estilo dele, que é mais espojado. Passadão, né? Meio passadão. Porra, meu. Mas ele é engraçado. Eu acho ele meio porra sacanagem. Esse barulho aqui, porra. Querendo você aqui, hein? É. Você vê que ele é engraçado naturalmente, assim. Ele é um cara engraçado, sacou? Sim. E ele é gente boa. É, judeu, né, mesmo? Judeu, judeu. Quer gastar dinheiro com na rua. Com rinha pra caralho. Mas então eu conheci a Cris lá nesse filme. Eu falei, pô, a gente tá precisando... Porque a gente queria fazer essa peça pra mulheres. E queria começar a canção da deusa. Só que a gente não podia fazer a voz da deusa um homem. Porque, né, já começa errado, né? Tinha que ser uma atriz legal. Tinha que ser cancelados aí. É, já começa, pô, o cara já tá querendo começar a peça fazendo... Assim, não tem como a gente fazer... A gente não tinha como contratar uma atriz pra fazer a mulher, porque no homem já tem os atores. No grupo já tem os atores que são homens. Sim. Então, assim, aí já não dava pra chamar a atriz pra fazer mulher nesse caso. Então a gente, pelo menos, a voz da deusa, queria que fosse do mulher pra mostrar a nossa homenagem e tal. Tanto é que a Eva, quem faz é o Felipe. E aí ela topou na hora, ficou feliz, foi muito gentil. E desde então a gente tá devendo churrasco pra ela. Faz e chama a gente.